Meus amigos, é um grato prazer conversar com vocês novamente. Desta vez eu quero compartilhar algumas ideias sobre a Orquestra Sinfônica. A Orquestra Sinfônica como nós conhecemos, ela nasceu, se desenvolveu com Beethoven em 1800, 1802 e se estabeleceu mais firmemente a partir de 1815. Antes disso, no século anterior, era simplesmente um agrupamento de instrumentos ao redor do cravo. O cravista que comandava, em volta tinha os violinos, as flautas, etc. Mas era um grupo mais camerístico, era um consorte. E se fosse na igreja, seria um agrupamento ao redor do órgão. Mas quando a Orquestra se distanciou desses lugares e se consolidou como um instrumento propriamente dito, ela adquiriu características próprias. Então, como nós vemos a Orquestra hoje em dia no palco, é um conjunto de instrumentos sinfônicos agrupado por famílias. Então, você encontra, num primeiro plano, a família das cordas. Logo depois, a família dos sopros madeiras. Lateralmente, a família dos metais. Ao fundo, a família da percussão. Então, primeiramente, a família das cordas. Temos nas cordas os violinos, as violas, os violoncelos e contrabaixos. Depois, nós temos instrumentos de sopro madeira. A flauta representa a voz do soprano. O oboé oscila entre o soprano e o contralto. O clarinete oscila entre o contralto e o tenor. E, finalmente, o fagote representando a voz do baixo. Já na família dos metais, nós encontramos os trompetes, as trompas, os trombones e a tuba. Agora, eu preciso comentar sobre alguns membros da orquestra que são muito importantes. Quando você está lá, observando uma orquestra pronta para começar, aí entra, por último, uma pessoa muito importante, que é o Spala, o líder das cordas. E Spala é, em italiano, o ombro. E era exatamente a posição que o violinista líder controlava a orquestra, dava as indicações com um violino apoiado no ombro, no Spala. E aí, então, se consagrou como Spala. E o Spala, ele entra e a primeira coisa que ele faz é afinar a orquestra. Então, ele pede do oboé a nota lá. A nota lá é uma nota comum a todos os instrumentos. O oboé tem um som penetrante. E aí, os outros instrumentos afinam de acordo com o lá. Agora, hoje em dia, nós temos aparelhos eletrônicos que determinam a vibração exata de uma nota lá. Tem os ciloscópios, tem geradores de áudio. E a vibração consagrada é a nota que vibra 440 ciclos. Ou hertz, que é a escala usada agora. 440 hertz por segundo. Antes da eletrônica, se usava um garfinho assim. E esse garfo, ele vibrava. Então, o oboísta pegava a nota baseada nesse garfo, nesse diapasão, que é o nome disso, e assim afinava a nota lá. Também são usados gaitinhas. Essa gaita é cromática. Ela dá o lá, dá o lá sustenido. O si. O dó. E você tem toda a escala cromática numa gaitinha dessa. Quando surgiu o aparelho eletrônico, você pode adquirir um. E tem um ponteirinho que te desanota exatamente se está afinada. E esse aqui é cromático. E você, inclusive, pode cantar a nota e se a agulha está em cima do zero, é porque está afinado. Então, esse é um aparelho muito interessante. Estroboscópio com afinador eletrônico. E assim, o Spala pede essa nota do Oboé. E ela é passada para toda a orquestra e a orquestra está afinada. Agora, o Spala também tem outra função, que é de determinar os arcos, se o arco vai para cima ou para baixo, para uniformizar o visual da orquestra e, claro, também o efeito sonoro. Eu quero agora comentar sobre o papel do maestro. O maestro está lá na frente e ele lidera a orquestra. Mas, basicamente, ele segue a métrica determinada pelo compositor. A música é uma arte que depende dessa dimensão temporal. E essa dimensão temporal é toda mesurada. A música tem pulsos. E esses pulsos são organizados em um, em dois, em três e quatro. Eu vou agora apresentar uns exemplos e vocês, inclusive, podem treinar em casa esse gestual apoiado nessa organização métrica. Um momentinho só. Então, fazendo o exercício de marcação da métrica, dos tempos, temos, primeiramente, essa métrica unária, que é simplesmente um gestual vertical, que pode ser uma linha reta ou uma pequena elipse. Então, por exemplo, essa valsa dos patinadores de Waldteufel. Agora, dois. A Sinfonia Nº 9 de Beethoven no quarto movimento, a O de Alegria, é toda estruturada numa métrica binária. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Para baixo é mais denso. E o para cima, mais leve. Então, por gentileza. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Agora nós temos a métrica ternária. E Franz Schubert na sua sinfonia nº 8, a sinfonia na acabada. O tema é todo estruturado numa métrica ternária. Para baixo, para direita e para cima. Por favor. Um, dois. 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 Agora, a métrica quaternária. Para baixo, para baixo, para esquerda, para direita, para cima. Aqui, Prokofiev, na peça infantil Pedro e o Lobo, ele determina a métrica quaternária para descrever Pedro saindo de casa e passear na floresta. Por favor. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Bonito aqui, não é? Interessante. Então, você vê que precisa de um bom condicionamento físico para poder estar na frente de uma orquestra e controlar toda essa métrica que varia de música para música. Então, eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que o maestro faz. Então, eu espero que vocês tenham apreciado essa pequena discussão sobre a orquestra sinfônica e agora, ao final, o papel do maestro frente a uma orquestra sinfônica. Eu convido vocês a apreciarem o nosso trabalho, o trabalho da Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado. 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 Obrigado.